Olá, meus queridos! Que alegria poder estar aqui hoje, iniciando com você este projeto de oração. Os três meses com o nosso querido São José. Estes meses nos quais nós vamos caminhar dia a dia, junto com José, com Maria, com o menino Jesus. É maravilhosa essa novena e eu tenho certeza que você vai alcançar muitas graças junto a São José. Por você, por sua família, pelas pessoas que você ama, por todos os pedidos que você está apresentando a ele. Nesta jornada de três meses que começa hoje. Iniciemos o dia 19. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado de Cristo. Mateus 1, 16. Meu nome é José. Sou natural de Nazaré, uma cidade pequena da região da Galileia. Agora, vou contar um pouco da minha história. Espero que ela ajude todas as pessoas que desejam ser fiéis ao Deus de misericórdia. Sou carpinteiro de profissão, desde a minha adolescência, e ganhava meu sustento com a fabricação de móveis encomendados. Eu era judeu praticante, pois creio no Deus único e esperava o Salvador, que nos libertaria. Minha descendência é a de Davi, uma das tribos de Israel, do povo que Deus escolheu para se revelar. Nosso povo nasceu com Abraão, nosso patriarca maior. Desde o surgimento do povo até o meu nascimento, foram 42 gerações. Fui prometido em casamento a Maria, jovem, doce e singela, que amo imensamente. Maria morava no templo e foram os sacerdotes que arranjaram nosso leivado. Existiam vários pretendentes para o matrimônio com Maria, mas os sacerdotes reuniram todos os candidatos e deram a cada um de nós um ramo. Só que o meu floresceu, miraculosamente. Por essa razão fui o escolhido. Mas hoje eu sei. Não foram os sacerdotes, mas a providência infinita de Deus que me elegeu. Reflexão Oração final para todos os dias Oração a São José pela minha família Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós, segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reine a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Diga os nomes das pessoas da tua família. E os coloco no coração casto de São José para que sejamos abençoados neste mundo durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero assim como o teu servo, São José. Amém. Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre bendita é o fruto do vosso ventre Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém. Sagrada Família rogai por nós São José rogai por nós em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém.